Bom, os defensores de Randolfe que andaram aparecendo no canal não vão gostar muito dessa matéria, tenho certeza que não. Mas antes, vamos aqui aos comentários. Deixa eu ver aqui, Tereza Fernandes comentou aqui. Borboleta saltitante, não gosta de ouvir a verdade. Bolsonaro concede indulto natalino para militares e policiais. Está aqui marcado o comentário da nossa amiga. E agora nós vamos para a matéria. Olha só, gente. Após pagar fiança, o empresário que chamou Randolfe Rodrigues de Gazela recebe liberdade provisória. Enfim, aqui é um contexto bem interessante, né? Porque ele foi preso por chamar o Randolfe de Gazela, né? Mas o crime pelo qual realmente ele deveria responder era pelo porte legal de Arama. É engraçado, né? Chamar o Randolfe de Gazela é muito mais hediondo do que o porte legal de Arama. Mas tudo bem. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marca aí a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha, deixa o seu like. Aperta aí o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Comenta, compartilha aí, dá aquela porcinha, tá? Lembrando que na descrição você vai encontrar a chave Pix e conta bancária. Convido você, aí do outro lado, a ser um patrocinador do canal Brasil Notícias. Nossas lives todos os sábados às 21 horas. E olha, sábado agora é a nossa live de Natal, gente. Então, vem pra cá. Todo mundo participa, eu leio todos os comentários, a gente debate. É muito bacana, você participa integralmente aqui da live. Lembrando também que na descrição tem... Ou melhor, na descrição você vai encontrar o link de convite lá pro nosso grupo do Telegram do Brasil Notícias. Então, lá você pega todas as matérias direitinho, tudo bonitinho, gente. Faltou você receber por aqui, tá? Bom, vamos aqui, vamos aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. O empresário Júlio Farias recebeu liberdade provisória após pagar fiança de 50 salários mínimos, o que equivale a 60 mil reais. Ele foi preso em flagrante na manhã desta quinta-feira, 22, após ter ameaçado o senador Randolfo Rodrigues Rede em operação conjunta da PF, Polícia Federal e da Polícia Legislativa do Senado Federal por posse ilegal de um silenciador para fuzil comprado na internet. Olha só, né? Quer dizer, é engraçado. É crime, é crime, tem que ser punido. Agora você vê, os caras só foram atrás dele por causa de um xingamento relacionado a Randolfo. Enquanto isso, o pessoal aí das favelas no Rio de Janeiro continuam se armando, se armando, e o mais interessante, com a benesse do Supremo Tribunal, que proíbe a polícia de entrar lá e fazer operações, né? Você vê que coisa diferente, né? Mas é as contradições do nosso Brasil, né? Uma ofensa a um senador é pior do que o porte. Ilegal. De acordo com a decisão de soltura, segundo apontou matéria do UOL... Cadê aqui? De acordo com a decisão de soltura, de acordo com a... Peraí, gente. Volta, volta aqui. De acordo com a decisão de soltura, segundo apontou matéria do UOL, Faria deve manter distância de ao menos 200 metros do senador. Ele já foi condenado anteriormente por crime contra o meio ambiente e já realizou mais de uma publicação nas redes sociais xingando e dizendo que agrediria Randolfo. A polícia legislativa apontou que há fortes indícios de ameaças e crimes contra a honra do senador, gente. Quer dizer, o que Randolfo já fez e já falou do povo esquece. A honra a ser maculada é a dele. A prisão foi executada durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão contra o empresário que mora em Macapá. Durante as diligências, a PF apreendeu das armas de fogo, dentre fuzil, espingaras, revólveres e pistola, além de 3.153 munições de diversos calibres. Bom, quanto à questão do porte legal de arma, realmente, se é crime o cara tem que ser preso. Agora, só for lá atrás do cara por causa do xingamento é lasca, né? As ordens foram expedidas pela 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, que ainda suspendeu o porte e posse de armas registradas em nome do empresário. O juízo ainda determinou que o investigado mantém a distância mínima de 200 metros do parlamentar. Tem que andar com a trena, né? Tá aí a matéria, né? Eu tenho certeza que Randolfo não vai gostar dessa ideia, não. Mas tá aí, gente. É o nosso Brasil. O cara é preso não pelo crime que ele cometeu. Ele é preso porque xingou o parlamentar. É uma maravilha. Aí depois se atrela tudo e vai. Vamos aqui aos comentários rapidão. Ligia Maria comentou aqui. Deixa eu ver. Não entendi aqui. Rom... Eu não entendi a que ela escreveu Rondon Fwaras. Eu não entendi. Esse Rondon Fwaras é vingativo. Ah! Rondon Fwaras. Tá, entendi agora. Foi um comentário que eu fiz lá no vídeo, né? Rondon Fwaras. Ah, entendi. Rondon Fwaras. Rondon Fwaras. Putz, agora eu entendi, cara. Rondon Fwaras. Rondon Fwaras. Ela juntou. Rondon Fwaras. Muito boa. Muito boa. Rondon Fwaras. Rondon Fwaras é foda. Ah, ele tentou pegar ali o negócio. Ah, ele tentou pegar o negócio. Ele pegou o negócio da procurador geral. Ah, é Lássia também, né? Ele tentou. De vez em quando ele quer dar uma de procurador geral, né? Rondon Fwaras. Tá certo. Boa. Gostei dessa. Eu me passei, gente. É que é porque Rondon Fwaras não. Ele é vingativo. Tá certo. Eu não sei. Eu só gostei. Ai, meu Deus. Essa foi boa. Eu me passei nessa daqui. Fala sério. Bolsonaro concede indulto natalino para militares e policiais. Agora eu entendi, mano. Ai, ai. Fátima Menezes. Um abraço, Fátima. Ai, ai. Estamos numa ditadura de toga, comentou a nossa amiga no vídeo. Randolfo, o novo xerife empresário, é preso pela PF após criticar o senador. Não que o cara não cometeu o crime. O cara cometeu o crime de porte e posse ilegal de armas. Isso sim. Isso o cara cometeu, esse crime. E tinha que ser punido pelo tal crime. Agora, por causa do Randolfo, essa, gente, é show, viu? Randolfo, o novo xerife. Mas vamos lá. Deixa eu ver mais aqui. José Maria Barros. Grande José Maria Barros. Comentou aqui. A função do Supremo não é essa de legislar. Então, se o Supremo solta o Cabral, o Congresso vota contra a sua soltura. E aí? O STF aprova a PEC dos gastos, função do legislativo. Então, um único senador pode aprovar o impeachment de Moraes. Olha, do jeito que as coisas vão, meu amigo. Daqui a pouco pode tudo. Exatamente como você falou. Inverter os papéis, um faz o papel do outro. E como o Moraes, o Gilmar, na verdade, né? Sozinho, deu uma canetada, substituindo 512 deputados, né? E 81 senadores. Ora, um senador só também podia substituir todo mundo, né? Realmente. Tem lógica. Após passar na Câmara, o Senado aprova por unanimidade o PEC do piso salarial da enfermagem. Essa aqui foi boa, né? Uma ação até boa. Bom, gente, tá aí a matéria. Daqui a pouco nós voltamos com mais informações. E eu convido vocês aí para a nossa live de Natal. Amanhã, às 21 horas, né? Vamos, todo mundo tá junto. Aí o pessoal, a galerinha, né? Como a nossa amiga Sandra Regina. Sandra, eu queria muito que você participasse de uma dessas lives, tá? Seria muito bom para a gente bater aquele papo legal. E você colocar todos os seus pontos ali. Bom, gente, fui. Um abraço. Daqui a pouco, mais informações.